Ó, só pra vocês verem, primeira treta, porque ele chegou atrasado, os caras estavam lá com o Raniel, etc, começou a mamar, pô, ajudem eu, ajudem eu, a gente foi lá ajudar o cara, tá aí antes que as tiras, peraí, peraí, aí faz pouco tempo, eles botaram um gringo, eles botaram um gringo lá pra jogar com eles, né, aí o gringo tava mamando o recurso do servidor do Vani, aí o Vani chegou no servidor e falou, pô, eu vou pegar agora durante três meses recursos, quatro meses, sei lá, cinco anos, aí o gringo falou assim, não, não é assim, pô, aí o Vani começou a dar uma de doido, começou a pegar recursos, enquanto o Vani tava pegando o bicho, o gringo pegou já três bós ali, aí deixou ele mamando, chupando no dedo, ficou tristinho ele, pô, já veio lá, pô, tem uns caras aqui roubando, não tô aguentando não, tô roubando meus bós aqui, não sei o que fazer, aí a gente foi lá falar com o gringo, pô, gringo, é complicado, mano, o cara só sabe mamar, mano, Não adianta nem bater de frente com o cara aí que você sabe mamar, deixei ele mamar aí mais um dia. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br